Bom, continuamos nesse clima bastante tenso e cada vez maior ainda com essa pandemia, muitos problemas, infelizmente muitas famílias sofrendo e não é fácil. O que é importante, o recado da Drogacis, meu, Luiz Rodolfo em particular, de toda a equipe Drogacis, é manter o alerta, orientar todos vocês que estão nos assistindo, toda a população a manter os protocolos de segurança, o principal é a utilização da máscara, vamos evitar as aglomerações, principalmente a questão dos finais de semana, quando a gente está de folga, as reuniões de famílias, reuniões com os amigos, é muito importante a gente ter a consciência de evitar essas aglomerações nesse momento, que são o principal fator que acaba disseminando, proliferando essa pandemia e o pior de tudo é a gente acaba aumentando as chances das pessoas que a gente ama contrair esse vírus. Então, o maior problema, ao meu ponto de vista, são essas questões das confraternizações que acabam acontecendo nos horários extra-trabalho, que acaba aumentando ainda mais a proliferação do vírus. Então é importante que todo mundo faça a sua parte, todo mundo tenha a sua consciência, não esqueça desses protocolos que todo mundo já está careca de saber há mais de um ano, a gente vem falando da máscara, do álcool em gel, na questão de lavar as mãos várias vezes por dia, a gente sempre lembra e frisa que a questão, o ato de lavar as mãos, ensabuar bem, esfregar e lavar com água corrente é tão importante, se não mais importante do que o álcool, então é importante fazer todos esses protocolos e o principal é evitar essas aglomerações, que é o mais importante. Ainda tem a questão da imunização, é importante as pessoas se imunizarem, né, Rodolfo? Isso, exatamente, tem essa questão da imunidade que a gente ouve falar em todo lugar, em todo ambiente, a gente escuta o pessoal falar de imunidade, muita gente não sabe o que é isso, o que é imunidade, como que eu vou aumentar a imunidade. Tem a vitamina C, que todo mundo da gente conhece, que é um composto, um complexo, que ativa a produção de anticorpos, mas não é só ele, existem vários outros componentes, outras substâncias que são específicas para ativar a produção de anticorpos, de células de defesa, que é a nossa imunidade. Eu sempre gosto de usar um exemplo prático, que fica fácil para todo mundo entender, a nossa imunidade, nossas células de defesa, são como se fosse o nosso exército, que fazem a defesa do nosso organismo, do território dele, que é o nosso organismo. Então, quanto mais células de defesa, quanto mais soldados você tiver, significa que mais forte é o exército. Então, quanto mais você tiver, mais preparado, com mais defesa, você vai ter contra a invasão de qualquer agente invasor. No caso da pandemia, o vírus, do corona, do covid, no caso de uma infecção bacteriana, de uma bactéria, de um fungo, qualquer outro agente invasor, nosso exército vai estar muito mais populoso, muito mais forte para isso. Pensando nessa questão da imunidade, a droga cis trabalha com uma linha completa de suplementos alimentares, de vitaminas exclusivas para o homem, para a mulher. Hoje em dia, já são, com o avanço da medicina e da ciência, hoje existem as vitaminas sênior, que é própria para pessoas acima de 50 anos, que são as pessoas da melhor idade, que têm uma menor absorção de vitaminas nutrientes. Então, essas são vitaminas queladas, que melhoram essa absorção. E o principal fator hoje, para essa questão da imunidade que a droga cis tem, traz para o nosso cliente, é o Munevitam, que é um imunocomplexo, que tem vitamina C, tem vitamina D, zinco quelado, entre outros compostos que vão aumentar a produção de células de anticorpos. Esse é específico para a produção de células de defesa, para o nosso exército, no exército que defende o nosso organismo. Então, vai aumentar, em questão de uma semana, dez dias, você vai dobrar o número de células de defesa do nosso organismo, com o Nevitam. Então, é importante a gente estar ligado, estar cuidando disso aí, estar em constante alerta, não só pela gente, para o nosso cuidado, mas principalmente para o cuidado da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que a gente ama.